Bom dia, meu nome é Simone, eu sou psicóloga do município aqui de São Simão. A gente acabou de assistir a peça da Companhia de Teatro Trova Amores. É muito importante esse tema para a gente sempre trabalhar com as crianças, falar da importância dos cuidados do meio ambiente. Todo mundo da escola gostou muito e a gente espera que agrade a outras crianças de outras cidades também. Um grande abraço. Obrigado.